A Associação Comercial de São Paulo estima que o comércio da região metropolitana de São Paulo pode ter deixado de faturar até R$ 98,6 milhões, por causa da falta de energia que se seguiu desde o temporal da sexta-feira. O número leva em conta o volume movimentado diariamente na capital e na Grande São Paulo, apurado pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal, da ACSP. A cifra estimada considera principalmente reduções nas compras imediatas e por impulso dos consumidores, uma vez que mais de 1,35 milhão de pessoas foram afetadas diretamente pelo apagão e deve ter havido restrições no fluxo de clientes nos estabelecimentos comerciais. Às 14h desta segunda-feira, segundo a Enel SP, ainda haviam 400 mil imóveis sem energia, sendo 283 mil só na capital. Contudo, o economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa, pondera que a totalidade do prejuízo ainda é difícil de estimar, pois os efeitos do temporal não foram homogêneos na capital e várias regiões ainda não tiveram o restabelecimento da energia. A falta de energia ocorre após um temporal ter atingido o estado de São Paulo na última sexta-feira. Segundo a Defesa Civil, sete pessoas morreram na região metropolitana e no interior do estado. Para mais notícias, acesse o canal do O Povo. Inscreva-se e deixe seu like. 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 Inscreva-se e deixe seu like.